Meu pai, ele foi maratonista, eu não me recordo no momento, de fato, assim, a idade que ele começou, mas ele costumava dizer que não só o esporte em si era uma maratona, mas a vida. Mas quando ele começou a entender que através daquilo ele podia somar a algo que ele pudesse ajudar pessoas, ele criou, inclusive foi isso que fez ele entrar na Ação da Cidadania, foi uma corrida no qual ele foi convidado, e ele falou, por que não a gente montar uma corrida e pedir um quilo de alimento? E aí ele ficou conhecido na Paraíba como o Assis do Natal sem Fome. Porque essa questão de ser solidário, de se colocar num lugar do outro, vai muito mais além, mas ainda assim a fome é a parte que mais dói. Mas eu também vivi a fome de perto, de chegar um tempo e ter um punhado de farinha, dois ovos, e meus pais deixarem de comer, para eu e minha irmã comerem ali, sabe? Eu sou muito grata a vocês, né? Por uma época do Natal, poder presentear da melhor forma, que é trazendo o alimento. Se for de olhar aqui dentro, quem precisa vai ser a maioria de todos. A dificuldade do pessoal daqui da região é a falta de água e de alimento, né? Porque a gente encara uma seca muito grande hoje. De uns anos para cá, a Ação da Cidadania também está atuando num novo tipo de evento que não era comum na história recente do mundo, que são os eventos climáticos extremos, né? Então a gente está vendo cada vez mais grandes chuvas, grandes secas, grandes alagamentos. Tudo isso por conta das mudanças climáticas. A Ação está começando a atuar também nesse sentido, distribuição de alimentos. Então isso para a gente é muito novo e isso mostra a emergência climática que a gente está vivendo. O camarão mesmo que a gente pega com a mão é difícil de pegar. E de rede também aqui é muito difícil. A gente vê mais camarão de viveiro. E a pesca não é como era, não. Bom, apesar das dificuldades, a gente conseguiu atingir um volume maior do que ano passado, mas ainda muito aquém do que a gente gostaria, né? São duas mil toneladas pelo Brasil inteiro. Parece muita coisa, né? São mais de dez milhões de pratos de comida. Mas no fim do dia, isso é muito pouco diante da dimensão da problemática da fome no país. Uma história que eu nunca vou esquecer é de um carinho desse, que esse povo tão importante que vem para aqui me dá esse carinho. Eu preciso demais, já que é muito necessitado, principalmente de alimentação, né? Desafiadora, mas ao mesmo tempo gratificante. E um misto de revolta, porque a fome não devia existir. Mas infelizmente ela existe. Todas as definições ruins se resumem à fome, que ela dói. Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que o Betinho foi uma pessoa muito especial, que tinha uma força moral e ética enorme, apesar de ter um corpo frágil. Então ele fez transformações profundas nesse Brasil. Eu acho que cabe a todos nós aqui da Ação da Cidadania, na verdade a todo cidadão brasileiro, continuar esse legado. Legenda Adriana Zanotto